Música Oi, eu sou a Paula Stefânia E uma parte de mim que talvez vocês ainda não conheçam É que, gente, na minha adolescência Assim, eu tinha um estilo muito diferentão Muito loucão de me vestir Uma vez eu fui pra faculdade com a minha calça toda rasgada Eu falei, ah não, essa minha calça tá muito bonitinha Eu vou rasgar, rasguei A minha avó, menina, não vai assim pra sua escola Não vai achar que você é maluca Mas eu gostava Na verdade eu sempre gostei de moda Mas a minha moda Eu nunca gostei de seguir muito tendência, sabe? Eu gostava e ainda gosto de ter itens exclusivos Que só eu tenha Mas pra você ter itens exclusivos Você tem duas opções Ou você paga uma fortuna para fazerem pra você Ou você mesma faz E eu fiquei com a segunda opção Como vocês já perceberam Mas será que dá pra misturar moda com comida? Eu acho que tudo Música 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 Eu passei um desafio Que é transformar minhas sobremesas favoritas em sapatos e bolsas Será que é possível? Mas antes de tudo Eu fui buscar algumas inspirações Eu vou compartilhar aqui com vocês, gente A minha pasta de referências Pra vocês darem umas risadinhas comigo Tem uma coisa mais engraçada que a outra Ai Ai Quem lembra desse computador lindo e maravilhoso que eu pintei? Ai Nessa parte tem umas inspirações, gente Que eu nunca usaria na minha vida E outras que eu achei bonitinhas Que com certeza eu iria comprar um pão com ele Que tal um sapato monstro? Talvez seja um presente perfeito de um pai ciumento Para uma filha que está fazendo 15 anos Para nenhum menino chegar perto dela Para os amantes de hambúrguer Muito amantes Absurdamente amantes mesmo Ao ponto de usar um sapato de hambúrguer Também temos uma referência Como se já não bastassem nossos próprios 10 dedos dos pés Que tal mais 10? Não, isso tá muito feio Tá horrível, tá ridículo Mas pode ser uma dica aí de sobrevivência Para você que se perdeu na floresta E encontrou uma garrafa pelo chão E fez seu próprio chinelo, que tal? E se você não consegue viver sem o seu peixe Você pode levar ele com você no seu sapato Ah, mas também tem uns bonitinhos aqui Vai, olha esses aqui que imitam sobremesa É neles que eu vou me inspirar hoje E aqui nessa minha busca por inspirações Eu encontrei exatamente o que eu estava procurando Na Skillshare Que é a nossa patrocinadora linda desse vídeo hoje Para quem ainda não conhece A Skillshare é uma comunidade de aprendizagem online Com milhares de aulas dos mais variados temas Para pessoas criativas e curiosas como eu e você Bora ver algumas, ó Já estou até salvando aqui as que eu quero fazer depois Por exemplo, essa aqui Que eu já estou de olho Para aprender a pintar aquarela Eu sou louca para aprender essa técnica Mas a aula que me inspirou mesmo para o vídeo de hoje É essa aqui, ó Se chama Ilustração Fashion Um sapato por dia por 30 dias Com o Mikael Cohen Aqui ela compartilha com a gente esse desafio E se inspira, gente Em absolutamente qualquer coisa Para criar um sapato Aqui, por exemplo, ela se inspirou Nessa obra de arte Para criar esse sapato Que ficou muito lindo, por sinal O legal é que as aulas são bem curtinhas Então dá para adaptar super fácil na rotina E eu amo ter as que eu share aqui Como parceira do canal Porque eu também amo ver vocês evoluindo E voando cada vez mais alto Mas vocês também têm que aproveitar, gente Então escuta essa Eles vão liberar um mês grátis Para as mil primeiras pessoas Que clicarem no link Que está aqui na descrição Então se você se interessa Ou conhece alguém que se interessa Manda esse vídeo Porque está imperdível, tá? Bom, mas agora vamos Colocar essas inspirações em prática Com a primeira ideia desse vídeo O que será? O que será? O que será? Transformar um sapato de salto alto Em um sapato de salto alto Uma cazona Bom, minha primeira missão Foi conseguir achar um sapato branco Porque eu queria que ele fosse branco De qualquer jeito Porque lembra confeitaria Lembra cobertura Enfim Mas não achei, gente Eu rodei Literalmente Todas as lojas do meu bar Eu não achei Então o que eu fiz? Eu pintei com tinta spray Não recomendo Não é recomendável você pintar sapato Tinta spray Tinta racha Mas foi isso que eu consegui improvisar Aí eu fiquei pensando em vários tipos de materiais Que eu poderia criar Meus macarons Eu pensei em comprar uns macarons de plástico, né? Fazer um furinho no meio Colocar no salto Mas eu não consegui encontrar Aí eu resolvi fazer com massinha de biscuit mesmo Gente, macarons É uma das receitas assim Mais lindas da confeitaria Pra mim Gostosa também Macarons bem feito Minha filha É delicioso Eu já até fiz aqui no canal Vocês pediram tanto que eu fiz O link tá aqui em cima Mas também é complicadinho Pra fazer A gente tentou aqui Umas quatro vezes até dar certo E agora olha aí Ele não vai mais sair do meu pé literalmente Depois do meu sapatinho todo branquinho Pintadinho Eu comecei a modelar os macarons ali Na parte do salto E o que eu fiz aqui? Eu peguei o biscuit Fiz uma bolinha E fui achatando ele Até ficar no tamanhozinho que eu queria Então eu passei através de saltinho Até chegar lá em cima Usei um pouquinho de água Pra ajudar a alisar, né A partezinha de fora Que pegou marquinha de dedo E também pra ajudar a colar A outra parte Que vai ser a bordinha do macarrão Aquela que tem os furinhos E aí foi só ir sobrepondo Camada por camada Depois vem o recheio, né Que é uma camadinha mais fina A outra tampinha do macarrão Exatamente da mesma forma Tomando cuidado Pra sempre ficar uma parte Do tamanho da outra E a cada camada E passando um pouquinho de água Pra ficar tudo bem coladinho Só que aqui no finalzinho Vocês acham que eu calculei um pouquinho mal Porque ele era pra ficar um pouquinho mais elevado, né Porque não pode o biscuit ter contato com o chão Depois eu vou botar ali Uma espécie de feltrozinho, né Pra proteger a massinha e não rachar Tum, 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 tum Temos nosso salto alto de macarrão Ficou pesadinho? Ficou pesadinho Fiz esses macarrons muito grandes Talvez esse não seja o melhor material Porque o biscuit é um pouquinho pesado De repente eu usasse uma massinha de EVA Ficasse mais levinho Mas ficou tão bonitinho Vamos ver como é que fica no pé agora E para combinar com o meu sapato lindo, maravilhoso de macarrão Que tal uma bolsa de macarrão? Será que é possível? Sim, é possível Porque quem é seguidor fiel Vai lembrar da bolsa de dama Que eu fiz Gente, eu tenho um amor por essa bolsa Essa aqui eu fiz com silicone Mas o silicone Ele é um pouquinho pesado A bolsa fica pesada Hoje eu vou tentar fazer com outro material Que é a massinha de EVA Ela é bem levinha Parece uma espuminha Super gostosinha de modelar Eu quero fazer, gente Um macarrão bem real Que pareça com algum comestível Então pesquisando as fotos Eu encontrei essa aqui Eu achei as cores super lindas E vamos tentar imitar Não encontrei a massinha de EVA No tom de azul que eu queria Então eu comprei o azul mais escuro E o branco E misturei até chegar no tom Gente, que delícia Mais um 30 antes dos 30 Eu nunca tinha trabalhado com massinha de EVA Ela é muito gostosa De apertar, é levinha Macia É uma slime melhorada, talvez Vou fazer aqui uma bolinha Uma bolona, né? E vou colocar em cima de uma forma Eu comprei essa bacia de alumínio Que tinha o formatinho do macarrão Vou colocar a massa em cima E vou abrir com o rolinho Pra ficar bem lindinho O macarrão não é macarrão Sem o pezinho O que é o pezinho? Aquela partezinha Toda furadinha que ele tem embaixo Eu vou tentar reproduzir agora Vou passar a minha cora de massa ao redor E vou furando com um palitinho de churrasco Ai, não acaba nunca, gente É furinho que não acaba mais Tem que ter paciência Acabei, finalmente! Já acabei, mas só uma das partes Tem que fazer mais uma outra Aí, gente, essa partezinha que eu fiz agora Vai ser a parte de trás Então tem que ter um lugarzinho Pra colocar as coisinhas Aí eu fiz um círculo, né? Cortei E fechei com um tecidinho com zíper Tem que esperar a secar A gente completamente antes de montar Porque senão ela vai perdendo a forma Quando tiver bem sequinho Geralmente seca em dois dias Completamente Aí sim podemos montar Antes de juntar tudo Eu ainda tenho que colocar um ferrinho aqui Pra poder pendurar, né? Colocar a corrente Tudo que eu não esqueça Não seja a solução mais indicada Não vai aguentar muito peso Mas é que a gente conseguiu inventar aqui Eu e Nicolás A gente pegou um ferrinho Tortou ele E passamos lá por dentro Eu já forcei Com bastante cola quente E pra juntar uma parte na outra Eu vou usar aquela cola de isopor e EVA E coloquei a tampinha de cima Ó, e agora pra ficar igualzinho da foto Só faltam os granulados Sim, você viveu Para ver o macarrão Sendo transformado em bolsa Poderíamos parar por aqui? Poderíamos Mas eu estou empolgada Eu quero mais Eu quero mais sapatos low-coin Doces Então eu peguei uma sapatilha Abandonadinha ali no fundo da gaveta E vou transformar numa sapatilha de sorvete Como ela é marronzinha Eu vou simular que é uma casquinha de sorvete Eu vou fazer um quadriculadinho com a tinta marrom E a cobertura linda, maravilhosa e gostosa escorrendo por cima Eu vou usar aqui uma tinta de tecido expansivo Vocês já usaram, gente? Aquela que você passa, espera secar 24 horas E depois vem com o secador ou um ferro de passar E expande Ela aumenta um pouquinho de tamanho Gente, gente, não é isso? Tá tão lindo que tá vontade de comer Foi o meu favorito Me conta aqui nos comentários Qual foi o favorito de vocês? Ó, fui na peste de salto alto Cansei o pé do eu Troquei pela sapatilha que eu estava carregando na minha bolsa De macarrão E as pessoas vão achar que eu só penso em comida na minha vida Gente, é isso Desafio cumprido Me conta o que vocês querem me ver transformando em acessórios aqui no canal Um doce, um personagem Algo que vocês gostem muito Tô de olho Beijo e jumas pra vocês E até o próximo vídeo Tchau